Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Mais uma quarta-feira e todo mundo sabe, quarta-feira é dia de Tonimec Avalia e já fazia tempo que eu queria gravar uma T-Cross, batida de frente e daí apareceram duas T-Cross na Tonimec mas eu vou pegar a pretinha aqui, ó que dá pra ver que a batida dela é maior, pegou a frente toda jogou farol lá pra dentro, aqui, meu, uma raladinha pegou o para-choque, o milho, a farol, o bico do para-lama tipo, essa daqui nem compensava gravar quando eu vi esse carro, falei, vou gravar porque é uma T-Cross mas daí apareceu uma batida um pouco maior e daí vocês vão ver como são baratas as peças dessa plataforma tirando que temos aqueles problemas ali de eixo traseiro, suspensão quem não viu o vídeo que eu já gravei falando disso, ó clica no card aqui em cima, mesma plataforma de outros carros da Volkswagen porém, tem um custo bem baixo de peças, impressionante deixa eu puxar o carro pra frente, vou mostrar em detalhes aqui a batida e eu já tô com a minha colinha também pra gente falar dos valores a quanto chegou esse reparo na dianteira desse Cross aqui aqui temos dois modelos diferentes, aqui nós temos a entrada, né o modelo de entrada que é a Sense, vem com as rodinhas de ferro, calota mas do que a gente vai mostrar, não tem muita diferença a do lado, por exemplo, é uma Comfort Line mas o que que muda aqui? A grade dianteira o que mais? O farol é a mesma coisa também, não é farol em LED pro que a gente vai mostrar não tem muita diferença a principal diferença dela é a parte de acabamentos, acessórios, parte interna mostradores de painel e tudo aí mas então dá pra gente fazer um belo comparativo porque arrumar o modelo Sense ou a Comfort Line teria pouca alteração de preço talvez o principal aqui pelas batidas seria a grade porque o resto não muda praticamente nada essa daqui levou uma batida meio lateral dá pra ver porque o suporte da viga dianteiro que é parafusado aqui na ponta da longarina tá vendo como ele deslocou, como ele foi pra lá deixa eu ver se dá pra mostrar melhor ó, já que o parafusado tá quebrado, vamos ilustrar melhor quebrando ele de vez não vai dar pra quebrar a gente segura não vai dar pra quebrar, a gente segura ele com a perna aqui tá a viga dianteira e o suporte da viga dianteira vai parafusado lá na ponta da longarina olha o que aconteceu, ó ó como ele abriu então a batida foi lateral acabou empurrando essa frente toda pro lado com certeza desalinhou toda a frente do carro, né? pegou, quebrou grade quebrou o farol, o farol de milho tá jogado lá dentro ó o bico do paralama ó o capô o que aconteceu então foi uma batida mais lateralizada o que acaba influenciando pro outro lado do carro, ó quando você bate lá no bico ele joga aqui em cima, ó ó o capô como tá remontado em cima do paralama dá pra ver pela marca do capô aqui que ele pegou na lateral do paralama acabou levantando isso e daí até encostou desalinhou a porta do motorista com o paralama abertura dela como é maior aqui embaixo e ó como ela acaba diminuindo nem prestei atenção se quando abre tá pegando mas não não tá pegando mas você vê como uma batida de um lado influencia muito do outro lado e às vezes quem não tá acostumado a avaliar batida de carro nem imagina nossa, o paralama do outro lado tá pegado assim porque a batida foi lá ou senão o alinhamento da porta desse lado mexeu por conta daquela batida claro, quem usa carro não tem que ter esse tipo de experiência quem tem que ter esse tipo de experiência somos nós que reparamos carro oficina a seguradora tem que tem que conseguir também fazer a avaliação correta porque aqui tá sendo atendido por uma seguradora e sempre que eu falo da seguradora deixa eu fazer só um adendo da consultoria seguros que é parceira do Trimec e ainda faz um um modelo de seguro exclusivo onde você recebe diretamente no seu bolso um cashback na hora de você fechar o seu seguro entre em contato com a consultoria seguros para mais informações que vocês não vão se arrepender e fala que quem indicou foi a Trimec vocês vão ser muito bem atendidos tá sendo atendido por uma seguradora então a gente faz a vistoria manda pra seguradora e ela tem que conseguir avaliar através das fotos tem alguns padrões básicos de fotos foto 45 graus mostrando frente e um lado traseiro e outro lado o dômer do número do chassi e algumas fotos mostrando a batida então o perito o chamado perito da companhia de seguro tem que conseguir avaliar muito bem pelas fotos que a gente manda então se a gente não souber tirar fotos ou se a gente não conseguir mostrar os danos não conseguir mostrar um reflexo que tem do outro lado a companhia vai pagar? não vai e às vezes até mostrando tudo fazendo desmontando fazendo tudo mas um pouco não paga imagina fazendo errado então é isso é um é um outro detalhe foi quebrado aqui a mais até o farol lado esquerdo também foi quebrado o capô como eu mostrei pra vocês para-choque dianteiro a parte inferior é separada ali o spoiler do para-choque dianteiro ali a moldurinha prata onde vai escrito T-Cross e tem um dano também na questão de longarina como a batida foi em cima da viga e ela é parafusada na longarina a gente não consegue eu não consigo mostrar mas pelo alinhamento do capô como ele está remontado aqui em cima do para-lama eu já sei também que aquela longarina se deslocou pra cá e se ela é parafusada pela viga dianteira essa daqui do lado do motorista também deslocou um pouco pra cá então na hora que a gente desmontar esse carro a gente vai ter que começar puxando isso na diagonal pra esse lado fazendo o trabalho de utilizando o ciborgue ia falar ciborgar mas acho que não existe esse verbo né utilizando o ciborgue puxando isso daqui pro lado porque daí na hora de montar pra lama capô a gente tem que ter todo o alinhamento que eu falo pra vocês a gente tem que pré-montar o carro na hora da funilaria porque se a gente não fizer isso lá na montagem final vai ter um BO danado igual aconteceu com o Ford Carlos da Munique quem não viu o vídeo clica aqui em cima que ela foi completamente enganada dentro de uma alcina porque não fizeram o trabalho correto fizeram um trabalho feio porco eu lembro os parafusos de fixação da viga teve que ser arrombado pro lado pela parafusada nossa que trabalho que fizeram porque quem fez não tinha essa experiência ou ferramenta se não tem ferramenta entra em contato com a loja do mecânico ainda vai lá usa o cupom desconto da Tunimec compra com desconto mas se montar uma oficina sem equipamento ou sem conhecimento você vai prestar um serviço bem meia boca vamos dar uma olhada nos valores como eu disse pra vocês essa plataforma MQB tem um valor de peça bem baixo quando eu digo bem baixo pelo valor do carro se você pegar T-Cross aqui a gente tem uma Sense 2021 coloca aí o valor de tabela dela é mais de 100 pau então se você pegar um carro de mais de 100 mil e falar que um farol custa R$ 1.466 pô Gui o farol é barato R$ 1.466 pra um carro de 100 mil o farol é barato pega um outro carro de 100 mil pega um um Audizinho vai um A4 ano sei lá qual pega o valor do farol então os valores de peça em relação ao valor do carro dessa plataforma são baratos falei de valor de farol R$ 1.466 aí tem umas besteirinhas que as besteirinhas oficina fornece e a lista de peças grandes a companhia fornece o capô talvez seja aqui a peça mais cara do orçamento tem o valor de R$ 2.332 o capô aqui amassou bem na ponta você tem a parte interna a parte externa e aqui na lateralzinha do capô tem tipo um difusor de ar tá vendo então você fazer um trabalho de alinhar voltar o capô pro lugar se você não cortar a parte interna você não consegue fazer um trabalho legal e pra que você vai cortar a parte interna de um capô se você tem ele no mercado pra vender e o seguro tá pagando tipo muita gente fala que a gente é trocador de peça mas não é que é trocador de peça tem coisa que compensa você gastar mais tempo tem peça que não se você tem a peça disponível a gente tá falando de um modelo onde você paga o seguro pra não ter dor de cabeça a gente não tá falando aqui do modelo restauração do modelo fabricação de peças não não é esse o objetivo desse vídeo é mostrar quanto custa arrumar um carro do jeito correto e o capô do carro custa 2.332 reais vamos ver o que mais de peças temos aqui tirante do painel superior lá direita como esse painel ele é todo ele é todo separado ele tem a parte central aqui que é de plástico fibra ele tem o alojamento de farol superior ele tem a parte inferior às vezes nem eu sei qual que é essa peça 232 reais daí tem um defletor farol de milha farol de milha que tá jogado ali dentro tem o valor valor de 503 reais a grade grade do radiador essa daqui seja talvez a maior diferença de valor de peça eu não sei o valor da peça do modelo Comfortline essa daqui custa mil cento e trinta e oito mas só pra vocês só pra ilustrar tá quando saiu a Space Fox tinha Trend tinha XPTO que eu também não lembro o modelo que a grade era no preto no Black Piano que falam né tipo o preto liso chique é Black Piano a grade da Space Fox custava não sei se custa ainda era tipo quatro pau a grade porque ele era no liso eu não sei quanto é dessa T-Cross se o nosso amigo editor puder até fazer essa consulta pra eu não falar nenhuma besteira eu fico até agradecido porque talvez seja o maior diferença de valor de peça dos dois carros quando a gente tá falando aqui na parte dianteira a preta básica aqui custa mil cento e trinta e oito reais o para-choque dianteiro parte superior sem o Park Assistant sem a questão de sistema de estacionamento os sensores de estacionamento tem o valor de mil cento e sessenta e um e a parte preta que é a parte inferior aqui ó o para-choque dividido em duas em duas partes nesse caso na verdade em três porque tem a parte prata também essa moldura separada essa parte preta tem o valor de quatrocentos e trinta e nove a gente costuma chamar da oficina de spoiler do para-choque na verdade é o para-choque que é dividido no meio só tem isso de peça é não eu pulei na verdade porque tinha muita peça barata moldura do vão de roda oitenta e dois para-barro dianteiro direito cento e sessenta e dois defletor vinte e cinco cobertura da moldura do milho é setenta e cinco absorvedor de impacto sessenta e cinco reais guia lateral quinze e vinte e um a viga dianteira saiu sem valor o apoio do para-choque dianteiro cento e quatro é um valor baixo as peças desse carro nem me chamam atenção por conta disso que o restante das peças são recuperação recuperação do para-lama lado direito recuperação das dobradiças do capô recuperação do para-lama lado esquerdo não me chamou atenção realmente que sempre quando eu pego um orçamento com muitas peças eu sempre costumo pegar as peças de valor mais alto senão meu fica muito cansativo às vezes eu tenho trinta peças no orçamento eu ficar falando o valor de tudo e daí o que me chamou atenção foi as peças acima de mil tem cinco peças acima de mil o resto só a viga que saiu sem valor o resto são valores muito baixos o valor total do orçamento desse carro deixa eu colocar aqui quando tem duas três folhas não dá pra fazer sozinho painel dianteiro longarina para-lama para-lama dobradiça o valor total do orçamento desse carro deu menos de dez mil reais deu nove mil novecentos e cinquenta e três reais dá pra crer? eu falo? as peças dessa plataforma são muito baratas eu gravei outro dia acho que foi um Nivus um Taos não foi acho que foi um Nivus que trocou roda trocou uma roda de liga leve e roda de liga leve é sempre um item caro e depois de alguns incidentes acidentes e pessoas que até perderam a vida por conta de reparo de roda mal feito encostou em roda a companhia pagava a roda e meu você pegou eu peguei uma roda eu não lembro acho que eram Nivus seiscentos e poucos reais uma roda de liga leve original Volkswagen é barato você pega dos Jetta TSI é quatro pau e pouco você pega roda de liga sempre foi um item caro então o que me chama atenção nessa plataforma na T-Cross é um carrinho que eu tava vendo recentemente até valor de tabela e tudo por conta de ser uma uma possibilidade de um carro mais pra frente aí pra minha esposa um carro grande tem espaço interno legal tirando a mecânica TSI que o nosso amigo ADG gosta muito e o ADG os maré do futuro tem mais um aqui mas é um carro que particularmente eu gosto bastante então eu sabia que era pra cima de 100 pau mas um valor de deu 10% menos 10% do valor do carro e é uma batida que pegou bastante coisa não foi pouca coisa não então tá aí quem conhece quem tem T-Cross ou quem pensa em ter ou qualquer outro carro dessa plataforma também que é a plataforma MQB saiba que o valor das peças é bem baixo relacionado ao valor do carro o que acaba deixando também o seguro do carro baixo né eu não peguei uma cotação lá da consultoria seguras porque eu tô gravando numa semana que ele está afastado que é o Sérgio que é a pessoa que eu mais falo e daí eu acabei não pegando a cotação mas vai lá entre em contato com a consultoria fala que viu pela Tonimec que você ficou sabendo que lá tem cash pack que eu garanto que vocês vão fechar muito seguro com a consultoria seguras e quem tá pensando em comprar uma T-Cross meu vai fundo vai na fé que é um carrinho eu simpatizo muito e o valor de peças dele é bem baixo tá bom curtiu o vídeo não esquece daquele join aquele like compartilha pra quem você conhece e não esquece sempre dá uma olhada na descrição você comprar pneu no maior e-commerce de pneus do Brasil com desconto porque é seguidor da Tonimec vale muito a pena não vale? mesma coisa vale pra loja do mecânico maior loja de ferramentas do Brasil e mesma coisa vale pra mercado do pintor maior e-commerce do Brasil que revende toda a linha de produtos que a gente utiliza aqui na oficina tudo de pintura tudo desde removedor tinta, verniz, lixa, fita, papel tudo tem pra você comprar online mercado do pintor ponto com ponto BR e tem cupom de desconto pra vocês que são seguidores também tem muita gente que segue a Tonimec e também é de oficina e pode usar a mesma linha que a Tonimec usa tem a mesma facilidade pagar em 10 vezes um monte de coisa vou voltar a T-Cross pro lugar daqui a pouco ela desce já foi liberada as peças já estão chegando e a gente já vai começar a fazer esse reparo da frente um abraço galera tchau o que é esse é o nome dos outros carros a cabeça tá boa desconsidere tô com a cabeça sei lá onde tá boa a o o A CIDADE NO BRASIL